Que a política não cansa de surpreender a todos não é novidade pra ninguém E desta vez o vídeo que tem viralizado na internet É o Tarcísio dando muitos sorrisos para o Lula Dá um play, sem pé de pano, vamos ver aí O Tarcísio parece bem a vontade de feliz, hein? É verdade, pé de pano, olha a felicidade dele lá E depois ele ganhou de nós as eleições O que é que eu vou lamentar? O que é que eu vou lamentar? Eu tenho que parabenizá-lo e preparar para derrotar você nas próximas eleições E enquanto a gente estiver com o Fernando, a gente vai trabalhar O Tarcísio Tá todo mundo muito feliz Você viu, só pé de pano Todo mundo muito feliz E eles até se cumprimentaram ali no final Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Parece que realmente o amor venceu, hein? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber Também é muito importante você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como este aqui Deixem o like e ativem o sininho É isso aí, faz como o pé de pano disse Já que o amor venceu, deixem o like Vamos viver aí este clima de positividade Muito obrigado e até o próximo vídeo Cabo!